Olá, tudo bom? Tudo jóia? Vamos lá para a nossa segunda aula de marketing agora. Então vamos lá, continuando então, vamos fazer a apresentação aqui para vocês. Vamos colocar aqui, beleza, de novo, olha eu aqui, vocês estão me vendo aqui, tá vendo? Então vamos lá. Micro ambiente da empresa, clientes, né? São cinco tipos de mercado de clientes que compram bens e serviços da empresa. Vamos ver os tipos de mercado de clientes? Vamos lá, olha aqui. Uma empresa tem cinco tipos de mercados. Os mercados consumidores, que é aqueles que nós mais vamos trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar demais com esses mercados consumidores, estou abrindo tempo aqui, senão eu passo do tempo. O mercado de negócios, o que que é? Aqui é o business to consumer, B2C. Aqui é o B2B. O que que é o B2B? É business to business. São empresas que compram de empresas, empresas que fazem negócios com empresas. Isso aí tem demais, isso é enorme a quantidade de empresas que fazem negócios com empresas. Então esse é o B2B. Tem mercado que são revendedores, por exemplo, uma montadora de automóveis. Ela não vende diretamente. A montadora não vende para o mercado consumidor. A montadora vende para o mercado de negócios, vende para prefeituras, vende para empresas e vende para seus revendedores. Quem são seus revendedores? As agências de automóvel, tá? Então ela faz essa revenda aqui. Então ela também atende o mercado revendedor. Os mercados governamentais, as empresas atendem ao governo, atendem aos diversos tipos de governo, dentro das suas especificidades de atendimento, como vocês devem ter visto ano passado com o professor Wagner, nas especificidades que o setor público tem para ser atendido por empresas, e principalmente e também mercados internacionais. Hoje é tão importante a gente exportando com mais facilidade e vendendo com mais facilidade, tá? Então são esses cinco tipos de mercados que as empresas têm. Elas atingem, são cinco tipos de clientes que elas têm, tá bom? Então, o outro é o concorrente. Ah, peraí, peraí, peraí. Você me falou que a estratégia de marketing, o ambiente de marketing afetado por um agente, e esses agentes eu tenho controle sobre eles. Você vai falar que eu tenho controle sobre concorrente? Tem. Lembra que eu falei na aula sobre as estratégias de marketing? Você pode ser estratégia de líder, estratégia de seguidor, estratégia de cópia. Lembra que eu falei? Você tem diversas estratégias de marketing que você pode fazer? Então, pois bem, quando eu defino minha estratégia, eu defino o que eu quero do meu concorrente, tá? Olha aí, quem são eles? Eles são aqueles que servem ao mercado-alvo, com produtos e serviços similares. Entra o Luciano aí no meio, tá? Porque eu posso ter produto que não é substituto perfeito, mas é substituto do meu produto de acordo com cada uma das especificidades do mercado. Então, eles têm serviços similares, não precisam ser iguais, não precisam ser idênticos, e contra os quais a empresa deve ganhar vantagem estratégica, entendeu? Quem são os concorrentes? Aquele que eu vou lançar a minha estratégia pensando em ultrapassar ele, em ganhar ele, tá? Por isso que eu faço, por isso que o concorrente eu controlo. Por quê? Porque a minha estratégia de marketing está muito centrada no que eu posso fazer para esse público, os concorrentes. E públicos? Opa, desculpa. E públicos? Qualquer grupo que tem um interesse atual, olha só. Quem? O tanto de público que tem interesse hoje numa empresa. Financeiro, bancos, financeiras, públicos ligados à mídia, jornais, revistas, televisão têm interesse. Os públicos governamentais têm interesse na minha empresa. Vários grupos de interesse têm interesse na minha empresa. E em épocas de controle tão grande social, em épocas de politicamente correto, principalmente se os grupos de interesse estão de olho na minha empresa, para ver se minha propaganda não é ofensiva, se meu produto não é ofensivo, para analisar tudo o que acontece no entorno da minha empresa. Os públicos locais, pensa o pessoal de Brumadinho, já foi, mas pensa do pessoal de Ipatinga. O que não está pensando da Vale, o medo que tem da Vale? Eles têm um interesse enorme no que a Vale está fazendo. Por quê? Porque pode atingir eles. Uma derrocada de mais uma barragem da Vale pode atingir Tiradentes, pode atingir São João Del Rey, pode atingir Ipatinga. Então, esses públicos locais têm um interesse enorme na Vale. O público em geral, nós temos interesse nas empresas e principalmente nós que mexemos, que olhamos, que buscamos, que tentamos ver o que a empresa pode fornecer para nós, da melhor maneira, o melhor produto. Então, nós estamos totalmente ligados na empresa e também o público interno. O pessoal internamente ali tem muito interesse na empresa. Tem interesse no produto que faz, se está fazendo um produto legal, se vai ter lucro, se ele vai receber o salário. Tem que ter um monte de interesse nisso aí. Com isso, nós fechamos a parte de microambiente da empresa, entendendo os diversos públicos, entendendo como que se comporta o microambiente da empresa. Com isso, a gente sabe, então, quais são as forças que estão, os agentes que estão agindo no microambiente da empresa e um pouco do que eu posso controlar eles. Tá joia? Próxima aula, a gente bate um papo sobre o macroambiente da empresa. Que aí vocês vão ver que a coisa sobe um pouquinho de nível. Aí já não é tão fácil, aí eu já tenho que me adaptar. E, ó, vou falar pra vocês, nós estamos passando por uma experiência ímpar nisso aí. A aula que eu vou dar pra vocês, a próxima aula, vai falar um pouco sobre esse período que nós estamos. Que é uma força externa à empresa, vinda de um ministério público, um ministério da saúde, e que a empresa não tem como fazer. Se é pra fechar, vai fechar. Tá joia? Até daqui a pouco, então, mais uma videoaula nossa. Abraço. Abraço.